E aí, parece que tem alguma coisa debaixo da cama. Vamos olhar, Júlia. Ah, Manu! Ah, o que será isso? Manu, eu tive uma ideia. Espera aí que eu já volto. Ah! Ah! Meu Deus, o monstro comeu a vassoura. E agora? Hum, acho que o monstro está com fome. Ah, é mesmo, Júlia. Eu vou lhe buscar uma comida e já volto. Pronto, Manu! Hum! Hum! Hum, que delícia! Hum! O monstro pegou o prato, Júlia. É mesmo! Meu Deus! Nossa, Manu, ele deve estar com fome mesmo. Olha só! Olha aqui, Júlia. Acho que eu vou buscar mais comida pra ele. Chocolate! Será que ele gosta de chocolate, Manu? Hum, acho que eu adoro. Oh, não! Manu, ele pegou tudo! Ah! Nossa, Manu, ele comeu tudo! Será que ele quer assistir um vídeo nosso? Monstro, agora eu devolvi nosso tablet. Peraí, que esse monstro vai ver só! Hum, hum... Ah, não entendi nada! Ah, o monstro comeu um aspirador, Manu! E agora eu jura! Tinha uma ideia? Vou fazer uma pegadinha com esse monstro. Que susto, meninas! Papai, era você! O que você estava fazendo embaixo da cama? Papai, gostoso! Eu estava só limpando, meninas! Mas por que você comeu toda a comida? Eu só estava com fome, uai! Mas olha só o que eu achei lá de baixo! Uau! Uau, superdito! Obrigada, papai! Eu amei o restaurante! Não! Uau, um globo de glitter! Uau! Um vídeo de lion! Uau! Mamadeira! Mamadeira! Tem um pouquinho de laranja! Nossa, gente! Tem um pouquinho de gato! Sapatinhos! Pedrinha de coração! Puxerinhas! Uma comidinha! Uma blusa e uma saia vermelha! Uma bolsinha! Um cinto de laço! Uma piada! Uma pizza! Que bonitinho! Que bonitinha! O cabelo dela é transparente, cheio de glitter e ela tem um chiclete na boca! Que linda! Ela é ultra rara e vem com chiclete na boca! Eu amei essa, LOL! Que coelho fofo! Tem essas coisas, o chocolate, pente de gato, uma xuxinha, um xuxo, um xuxo, um xuxo, um xuxo, um xuxo, um xuxo! Oi, pai, pai! Oi, Tina! Tudo bem? Tudo, e você? Manu, ela tá por aí? Tá sim, ela tá bem ali! Vamos procurar? Vamos lá! Opa, legal! Manu! 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 Ela adora andar de velocidade e pular amarelinha! Será que ela tá lá no fundo? Então vamos lá ver! Manu! 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 Cadê você? Mãe! Ela não tá aqui! Where is the damsel? Ela não tá aqui! Ah, Tina! Já sei! Ela deve tá lá fora andando de motinha! Ah, tá bom! Então vamos lá ver! Ué! Só tem a motinha aqui! Então vamos procurar lá dentro! Já sei! Ela deve tá lá na sala assistindo desenho! É mesmo? Vamos lá! Júlia, com certeza a Manu deve estar lá na sala assistindo televisão! Então vamos lá! Manu! Manu! Ué, Júlia! A Manu também não está aqui! Já sei onde ela deve estar! Com certeza! Ela deve estar debaixo da cama! Ela adora brincar de esconde-esconde! Yei, yei, yei! Olha lá, Valentina! É verdade! Eu tô bem ali! Ah, não, Valentina! Era só o Sansão! Já sei, Júlia! Ela deve estar no guarda-roupa! É, me enganei! Não tá, não! Valentina, eu acho que ela tá lá brincando com os brinquedos! Vamos lá ver? Vamos! Manu! Manu! Oh, meu Deus! Se a Manu não tá aqui no lugar de brinquedos, não tá escondida debaixo da cama, na sala! Nem brincando de amarelinha! Onde será que ela pode estar? Hum, já sei! Será que ela vai estar na nossa máquina de lavar que a gente fez? Pode ser! Manu! Manu! Oh, não! Ué, ela também não tá aqui! Júlia, será que ela tá na cozinha comendo? Hum, vamos lá! Manu! Manu! Ué! A Manu também não tá aqui! Tô começando a ficar preocupada! Eu também! Júlia, será que a Manu deve estar na porta da sua mãe? Ah, sim! Vem! Manu! 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 Sapequinha! Sapequinha! Vê! Manu! 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 Tô aqui! Ah, já sei! Ela deve estar no banheiro usando piniquinho! Manu! 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 Julia, ela também não vai estar no banheiro. Onde ela está? Ah, não sei. Eu estou muito preocupada. Eu acho que vou ligar para a mamãe. Tem razão. Chira, a minha mãe costuma deixar o celular lá dentro do guarda-roupa. Vamos lá. Mano! Surprise! Eu estou assistindo a gente, mas fica a gente que fica escondido. Oh, não! Tchau!